Depois de um longo dia de trabalho, você quer dormir muito bem para ter muita energia e disposição no dia seguinte? Então vem para a Maniz Store. Maniz Store aqui na Rua Blumenau tem para você as melhores opções para que você tenha a melhor noite de sono. Maniz Store tem para você ofertas incríveis. Olha só o que está preparado para esta semana. Aqui na Maniz Store da Rua Blumenau tem conjunto box casal a partir de R$ 1.190. A partir de R$ 1.190 é completo. Conjunto box casal aqui na Maniz Store a partir de R$ 1.190. E o melhor, no cartão você pode parcelar em até 10 vezes. Aqui tem todos os tamanhos de conjunto box. Tem solteiro, tem casal, tem queen, tem king e muito mais. Tem toda a linha de roupa de cama, lençol, travesseiro, cobre-leito e ofertas incríveis. Na Maniz Store da Rua Blumenau tem base baú, tem sofá cama e as melhores opções para que você tenha o melhor do conforto, tranquilidade e descanso na sua casa. No cartão, parcelamento em até 10 vezes. A vista tem um ótimo desconto. Não dá para perder. É Maniz Store que não cobra frete para entregas dentro da cidade. Maniz Store, porque você merece dormir muito bem e acordar melhor ainda. É a Rua Blumenau 569, ao lado do Laboratório Gunning. Telefone é o 3433-6683. Maniz Store, porque você merece dormir muito bem e acordar melhor ainda. Música Música Legenda por Sônia Ruberti